Meu amor é assim, bruto e sincero demais, sentimento sem fim, amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão, arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão, é no som da viola que o peito chora, ai, nessas noites de lua jogado na rua, ai, ai amor, ai amor, nessas noites de lua jogado na rua, ai, é no som da viola que o peito chora, ai, nessas noites de lua jogado na rua, ai, ai amor, ai amor, nessas noites de lua jogado na rua, ai, 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 ai